Santa Rita de Cássia, a Padroeira das Mães, rogai por nós. Participe conosco da Santa Missa em Honra à Santa Rita de Cássia, dia 22, a partir das 7 horas da noite, ao vivo, direto da Paróquia de Santa Rita de Cássia, na Cidade Nova 5, em Ananindeua. Santa Missa em Honra à Padroeira das Mães, dia 22, às 7 horas, na Rede Nazaré de Televisão.